Vou direto ao repórter Ivaldo José que está neste momento na sede do INCRA arrudeado, cercado por trabalhadores rurais sem terra que continuam ocupando a sede do INCRA. É com você, Ivaldo José. Olha, Fábio Henrique, são aproximadamente 200 trabalhadores sem terra que vieram do acampamento Junco e Macambira. Eles pretendem ficar aqui até que saia uma decisão sobre a fazenda Junco, naquele município, que por coincidência amanhã poderá ir para Leilão. Carlos Alberto Cacau, a expectativa mostra para a gente aqui, a documentação, a fazenda que vocês estão lá acampados há 10 anos, pode ir a Leilão amanhã, não é? Bom dia. Isso, ela está em Leilão e pode ser arrematada amanhã. A gente está aqui cobrando das autoridades uma providência, para que a gente possa ter uma solução, porque há 9 anos a gente vem, Ivaldo José, sofrendo com despejos e com a falta de compromisso do INCRA com a desapropriação do imóvel. E aqui está um ofício do Ministério Público Federal solicitando que o juiz doutor Francisco retire a propriedade do Leilão para que a gente possa negociar. O juiz doutor Francisco tem tido essa sensibilidade de nos atender, mas está vendo a amorosidade do INCRA nessa situação. A fazenda já foi vendida em parte, não é? Há um lote reservado para vocês? Então, doutor Francisco reservou uma parte desses lotes para que o INCRA pudesse fazer a compra. O presidente do INCRA nacional, Leonardo, esteve aqui há uns 3 meses atrás e confirmou na presença do Ministério Público que teria 20 milhões para efetuar o pagamento dessa área. Até agora não chegou, a fazenda está em Leilão e a gente corre o risco de ficar aí sem nenhuma parte da fazenda. Assim, a gente espera que, devido a essa situação, o Pedro se agilize para que a gente possa não perder. Uma vez que ele afirmou um acordo aqui, na segunda-feira, que estaria negociando um dos lotes e renegociando os outros que estão pela frente para que a gente possa ter a desapropriação do imóvel total para as famílias. A informação do movimento Fabio Henrique Telespectador é de que eles estão preparados para continuarem aqui, pelo menos por 15 dias, há alimentos, há colchões, mas a expectativa é que amanhã este leilão seja encerrado e a fazenda continue em processo de transformação em assentamento, Fabio Henrique.